Hi there! Eu sou Sandra de Jesus, professora de inglês, e hoje a gente tem mais uma dica. É uma dica gramatical e super necessária para que a gente se comunique melhor em língua inglesa, tanto oralmente quanto na escrita. E é um assunto bem básico, então, para quem está, assim, iniciando nesse aprendizado do inglês. Hoje a gente vai falar sobre o subject pronouns. O que são subject pronouns? São pronomes subjetivos, ou seja, pronomes que são usados como sujeitos nas frases. Em comparação com o português, a gente pode compará-los com os pronomes pessoais do caso reto. Em português, a gente tem eu, tu, ele, nós, vós, eles. E, em inglês, nós temos Então, qual a tradução de cada um deles? Primeiro é I. E lembrando, gente, que dizer eu em inglês, a gente sempre escreve com letra maiúscula, tá? Mesmo que o I apareça no meio de uma frase ou no final, o eu em língua inglesa é assim, faz parte da cultura deles, sempre em letra maiúscula. Então, I, eu. Quando eu digo I love you, então, eu amo você. Essa letrinha é o pronome eu em inglês. Eu. Eu. Eu seria o nosso tu, mas a gente traduz mais como você. Então, quando a gente diz You are a good person. Você é uma boa pessoa. Então, a gente utiliza you. É a segunda pessoa do singular. A terceira pessoa do singular, a gente tem três formas. O he, que é para quando eu estou me dirigindo a homens. Então, eu uso ele, he. She, para mulher, ela. E it é para coisas, animais, objetos. E pode ser traduzido como ele ou ela. Ou, às vezes, também, esse it pode ser traduzido por isso, tá? Por um pronome demonstrativo. Porque, qual é a função do pronome? É substituir um nome. Ou, em um texto, pode substituir também uma oração, uma frase que veio antes. Eu posso estar falando uma frase sobre educação. Então, education is very necessary. Ponto, it's important. Então, esse it's important quer dizer que esse it está retomando toda a frase anterior sobre education. E a gente vai para a primeira pessoa do plural, we. We, a gente pode traduzir como nós. Então, numa frase, we are your parents. Nós somos os seus pais. A próxima, a segunda, o segundo pronome, a segunda pessoa do plural, é you, novamente. E aí, você pode perguntar, mas, Sandra, como eu vou diferenciar? Porque a segunda pessoa do plural é you. E a segunda pessoa do singular também, como eu vou perceber? O contexto vai dizer. Então, se eu estiver conversando com uma pessoa e se eu digo you, a pessoa vai saber que eu estou me dirigindo a uma pessoa só. Ou eu aponto, a pessoa vai saber, uma pessoa só. É singular. Se eu estiver falando com os meus alunos na sala de aula e eu digo you have to study more, né? Vocês devem estudar mais. Esse you é a segunda pessoa do plural. Estou falando para várias pessoas. Então, não se trata de você, mas de vocês. E também na escrita a mesma coisa. O contexto que vai dizer se se trata do you singular ou do you plural, tá? Do plural. Eu já falando embolado. Plural. E o último pronome, subject, pronoun, é they. They pode ser traduzido por eles ou elas. Tanto para pessoas, quanto para coisas, como para animais, eles ou elas. E, por exemplo, um exemplo pode ser they are crazy. Eles ou elas são loucos ou são loucas. Não é? Então, essa é a dica, gente. Recapitulando um pouquinho. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês a relembrar ou a aprender o subject pronouns, que são utilizados normalmente como sujeitos nas frases em língua inglesa. e a gente se vê no next vídeo. Bye, bye!